O lado místico de Ares, representado pela Fênix. Os arianos são pessoas muito impulsivas e por isso eles podem possuir certa dificuldade para dominar a mediunidade. A concentração, por exemplo, é muito importante para evoluir nessa área e isso pode ser um problema para a mente agitada e impaciente desse signo. A dica é tentar utilizar essa característica ao seu favor para que assim você possa aprender mais sobre esse universo. A CIDADE NO BRASIL